Senhor Cunegunes, como é que vai funcionar o comércio no período do Carnaval em Floriano? De acordo com a Convenção Coletiva, ficou estabelecido o funcionamento do comércio em duas situações. O comércio que é realmente identificado como essencial, que aí envolve supermercados, hipermercados, atacarejo, mercearias, farmácias, postos de combustível, mercearias, esses funcionam normalmente como de costume, inclusive na terça-feira de Carnaval. E os demais comércios têm já um horário diferenciado, que funciona no sábado até meio-dia, como de costume, na segunda-feira até às 14 horas, fechando segunda-feira à tarde, terça-feira durante o dia, reabrindo somente na quarta-feira, meio-dia. Então, é assim que ficou definido na Convenção Coletiva e é assim que irá funcionar o comércio floreano nesse período da festividade carnavalesca.